E pra quem sentiu falta do bloco do Barbosa no Carnaval 2019, já é uma novidade. Os representantes do bloco estiveram aqui em Pindamangaba hoje e já acertaram os detalhes para a sua presença no Carnaval 2020 que está se aproximando. Na frente aqui o Ricardo Foros, que é assessor de eventos da Prefeitura de Pindamangaba e os representantes do bloco. Quer que vocês falassem um pouquinho pra gente aí dessa novidade do Carnaval 2020, é isso mesmo? É, exatamente. Estamos voltando com força total. Dia 14, Moreira César. É isso, Barbosa? Isso. E dia 25 no centro, bloco do Barbosa. Bloco do Barbosa, com muita alegria no coração. É isso, Ricardo. É uma novidade já pro Carnaval. Carnaval de 2020. Barbosa não esteve no Carnaval 2019, mas 2020 retorna aí com força total. É isso aí, em pleno Natal encantado em Pindamangaba. Hoje tive o prazer de receber essas duas figuras aqui, o Moreno e o Barbosa. E fechamos, né, Barbosa? Opa, foi isso aí. Carnaval 2020, Carnaval solidário, né? Como todos os anos, com a presença, de novo, dos meus amigos Barbosa e Moreira e banda, né? Aquela banda maravilhosa. Dia 14 em Moreira César, lá na Avenida Principal do Zito. Concentração a partir das 15 horas, com saída às 16 horas. E no dia 25, terça-feira, fechando o Carnaval com chave de ouro, bloco do Barbosa e banda. Isso que eu ia falar agora, é uma novidade, né? Há uma alteração aí na data, no dia do Carnaval, que o Barbosa vinha se apresentando antigamente, né? Isso. Vai se apresentar na terça-feira agora. É terça-feira, isso. É que em São Luís, o nosso dia, faz a propaganda também, né? É segunda-feira, agora não é mais terça. Terça é em Pindamangaba. E na segunda, em São Luís, Paretinga. Então, bloco do Barbosa, confirmado o Carnaval 2020 de Pindamangaba, dia 25, terça-feira de Carnaval, último dia do Carnaval, venha curtir a folia em Pindamangaba no Carnaval Solvidão. É isso mesmo? É isso aí, é isso aí. Barbosa, eu não posso deixar de perguntar como é aquela chamadinha tradicional lá do Barbosa, que o pessoal gosta, é daquele, do busão, né? Do busão, é, exatamente, né? É, ô, ô, Barbosa, essa curva é perigosa. Siga em frente nessa linha, senão eu conto pra tia Rosa. Eu vou contar pra tia Rosa. Aí sim, hein? Uma rosa, vocês! Ai, que... Tá lindo, vamos lá, eu quero ouvir. Uma rosa, o quê? É, tia Pé, é, se mandou. Ai, tia, os que... Uma rosa, essa curva é perigosa. Siga em frente nessa linha, eu vou contar pra tia Rosa. Esse carnaval, não tem pra ninguém, cobertura total, é total F3.